Fala minha tropa! E hoje nós vamos com um carro que custam de um real a carros que custam 10 mil reais, mano! Mas antes de começar o vídeo, dê like no vídeo e se inscreva no canal. E seja membro do canal, seja também parte da família Malote. Não afim de jogar um jogo de caminhoneiro também. Tá passado o meu jogo Transporte Brasil e lá tem vários trabalhos. Caminhoneira, motorista de ônibus, mecânico e outros mais. Se divirtam, bora pro vídeo! E aí, moreno? Bora curtir? Oi! Sai fora! Sai fora você, moleque! Quer treta? Sim! Opa! Bora então! Falou, otário! Entra aí, novinha! Calma mesmo! Vai, não! Vou te puxar, hein! Bora rolê! Chega aí! Entra aí, cara! Vamos lá pra casa! Vamos fazer um negocinho! Bola pra casa! Vamos lá do rolê! Tem cara que fugir desse cara aqui, mano! Ele pode saber daquela casa não sendo que ele entrar também! Chegamos! Minha casa aqui, ó! Vem cá, menino! É aqui, ó! Vem cá! Aqui dentro, cara! Vamos brincar agora? Vamos! Olha esse moleque aqui, cara! Aquele que seguiu na minha casa! Dá um porradão na nuca dele aqui, peraí! Toma! Mô! Oi, linda! Esse maluco tá seguindo nós! Olha que cara tá falando, meu pai do céu! É porque ele é meu mô! Seu mô, nada! Eu que sou! Minha cabelo de uva! Ela tá falando que eu sou o cabelo de uva? Eu sou seu cabelo de uva! Bora lá pra correria! O óculos é maior que a sua cabeça! Gente, é mentira aí! Sério mesmo! Cadê meu carro, cara? Ele já pegou meu carro não! Tá aqui, ó! Vamos lá! Cadê a minha? Virou festa isso aqui? Querem ir pra onde? Virei Uber! Bora pro baile! Segura então! Que bagulho é doido! Olha o drift! Olha o drift! Cê tá maluco! Drift insano! Cê quer ir pro baile? Nós vamos pro baile então, novinho! Nós vamos pro baile! Estamos chegando já! Eita, louqueira! Cheguei no baile! Pode ir pra tua casa aí, nóis! Alô! Fica preso aí na guarda! Eu vou ter que ir atrás da minha novinha! Onde é que tá minha novinha, cara? Onde é que tá minha novinha? Ela parou aqui na rua! Ela saiu do carro! Por que ela saiu do carro? Cadê ela agora? Será que ela tá ficando na pizzaria? Tá trabalhando pizzaiola? Eu tenho que levar ela pra conhecer minha casa! Cadê você, Margarida? Quero você de novo! Onde é que você está? Achei ela aqui! Olha ela aqui, ó! Vem cá, minha linda! Ei! Bora pro baile! Bora lá que eu vou levar a novinha pro baile! Opa! Calma! Pra bater aqui! É aqui pra baixo o baile, né? É aqui mesmo! Bora que banhe! Eita! Passei direto! Calma aí! Lega, louro, baile! Agora é só curtição, novinha! Bora que bora! Que isso, moleque! Apareceu do nada aqui, velho! Tá maluco? Pera, mas alguém tem que dirigir, pô! Você vai ficar na frente, novinha! Tem que vir aqui pra trás, né? Tá maluco? Agora fecha os rios do carro! Margarida! Não foge com ele, não, Margarida! Por favor, volta aqui! Ah, não, cara! Vou ter que pegar um carro melhor aqui! Dá licença! Um carro de um real já foi! Agora eu vou pegar outro aqui! Não foge com minha mulher, não, moleque! Não foge com minha mulher, não! Eu vou te quebrar, filho! Eu vou te quebrar! Você volta aqui! Você volta com minha Margarida! Margarida não quer ir com você, não! Volta aqui, seu porcaria! Não foge, não! Não vai pro mato, não! Meu Deus, ele capotou! Volta aqui, seu porcaria! Não acredito, cara! Que o menino fugiu com minha Margarida! Agora o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ter que ganhar mais dinheiro, mano! Pra poder arranjar uma menina dessa! E bajulando só por causa do meu carro de um real! Jogou o quadrado de um real que eu achei no leilão, meu amigo! Cadê? Vamos ter que fazer uns rachos aqui na rua! Cheguei, menina! Vamos bater um racho aqui! Eu quero o dinheiro! Eu quero o dinheiro! Eu tenho que ganhar, gente! Senão eu não vou ganhar dinheiro pra conseguir o carro melhor! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Vai na frente! Sai da frente! Falou! Falou! Ganhamos! Ganhamos! Nosso dinheiro já tá garantido já pra gente comprar um carro novo! Vamos que vamos! Meu Deus! Não vou capotar na linha de chegada, não! Meu Deus! Ainda bem que eu passei na linha de chegada igual maluco! Fica aí! Vem! Me dá meu dinheiro agora! Me dá meu dinheiro, menina! O que você quer aqui dentro, hein? Meu Deus! É policial, cara! É um policial! Ai, meu Deus! Seu polícia! Não fiz nada! Não fiz nada, seu polícia! Seu polícia! Pera aí, seu polícia! Meu Deus do céu! O que aconteceu comigo? Eu partiu no carro da polícia e ela me jogou pra fora, velho! Vamos ter que avisar, seu polícia! Vamos ter que avisar, seu polícia! Essa menina rouba e roubou! Ela querendo comprar Robux ao melhor preço! E aquela Game Pass insana que tá faltando? Punks in store! A sua melhor loja de Robux e Game Pass de jogos do Roblox! Com vários descontos e preços promocionais! Punks in store! Ostentação no Roblox! É aqui! Polícia! Aquela menina me roubou! De moto, bandida! Vamos atrás dela! Não? É! Olha, esse policial não quer trabalhar, não? Não teve, não, agora, gente! Sou seu fã! Eu também sou seu fã! Acho os policia da hora! Gente, vamos ter que pegar outro carro aqui porque eu sou policial, não? Que aí é tarde daquela menina, seu policial! Bom dia, eu vou te denunciar, viu? Ai, meu Deus! De volta aqui, maluco! Vamos de ver! É essa menina aqui! Bate nela! Bate nela, essa porcaria, velho! Vamos levar pra cadeia! Peguei ela pra você, seu polícia! Vamos levar ela pra cadeia! Vai prender ela lá! Demorou? Ai, o policial prendeu ela! Bora pra outra corrente, seu polícia! Que o bagulho é doido! Tá armado? Bora perder os bandidos! Não, ele não tá armado! Pega a arma, então, pô! Pega aí as armas, filho! Pera aí que eu vou pegar aqui as armas, então! Pera aí que eu vou botar o uniforme da polícia aqui pra gente lá pegar esses bandidos noia! Bandido doido! Vamos que vamos! Pô no P2 aí, piô! O menor vai dirigindo! Quero pensar se eu soube dirigindo! Bora pegar esses bandidos! Eu saí do vex pra entrar nessa viatura aqui, cara! Já é mais cara essa viatura aqui! Já tá cara, hein? Eu dirijo? Bora, eu dirijo, então! Vamos que vamos! Faz o comboio! Faz o comboio! Não sai, não! Não sai da bola! Bora que bora! Essa aqui vai ser a melhor fuga de todas! Cola aí, meu guirê! Cola aí que eu sou um bicho doido aqui no piloto! Tô te avisando já! Eu já chego de bicho já! Vamos passar nossa vid aqui! Cadê eles? Olha lá! Já tá ali no meio da rua! Ela chega de vir! Sai da frente! Sai da frente! Já prendemos! Tá preso, rapaz! Parada aí! Parada aí! Vai morrer, moleque! Não se mete, não! Encostem na viatura! Vou te dar um tapa nessa sua cara! Não tapa na sua cara! Que bomba! Vai preso! Encoste! Você vai limpar a viatura aqui! Moleque, vai pra cadê, hein? Vou te matar, hein? Não posso te matar, não, cara! Tô te prender os caras que ficam fazendo isso aqui! Tá maluco? Maluco! Ele deu um mortal e passou pra outra moto! Vai atrás dele, Pereira! Vai atrás dele, Pereira! Sobe a favela! Sobe! Ele fugiu! Lá pra cima! Lá pra cima! Não, nem! Não, meu pai do céu! Bora de carro descaracterizado, mano! Senão eles vão correr! Bora! 3 PM no vector descaracterizado! Tá maluco? Aqui há alguma coisa mais doida do que essa aqui? Vou pegar minha mãe! O que é que você tá falando? Você tá ficando doido? Cadê esses caras? Vamos passar no baile lá que eles vão estar lá! Isso não tá aqui, ó! Tá ficando doido, velho! Como é que pode 3? Segura essa moto lá de brincadeira! Nossa, se parar 3 polícia numa moto de ti gente, velho! Que que você ia fazer? Tem como fazer nada! Mano, isso aqui tá muito feio, velho! 3 polícia atrás do outro tá muito estranho! Mano, tá vindo o som lá de cima da Pamela, velho! Tá vindo aqui de cima! Vambora! É aquele carro aí! É marginal! Carro marginal! Já trocamos de carro! Já se vou a visão! Já a gente não pegar aquele cara lá de boa! Pra ficar aqui das brincadeiras! É que boa! Isso aqui é a máquina de bomba! Máquina de rastro! Máquina de rastro! Vamo lá! Volkswagen das áudas! Fala, vem direto! Vamo voltar! Volta, volta, volta! Vamo, policial! Tá contadinho! Nossa, você vai ser multado, hein! Eu vou te multar, hein, policial! Você vai ficar cortando o dinheiro desse jeito! Ele vai passar pra cá agora! Vai passar pra cá agora! E lá! Vamo ter que bater na frente dele! Prende aí! Você tá preso! Você tá preso, moleque! Parado! Polícia, volta a cabeça! Moleque! Ele tá de bem, me dá! Não vamos conseguir pegar ele, não, galera! Não vamos conseguir pegar ele! Se liga nessa perseguição! O que que vamos fazer agora? O ABMW contra o corpo! Onde o Golf GTI! Se o nosso Golf tivesse Pokémon... Parou, parou! Encoça, encosta, moleque! Por que que tá no carro dele? Entra no carro dele! Não tá! Capotou! Agora esse Golfzão da polícia aqui, moleque! Preço! Golfzão pretão! Cabou! Você tá doido! Calma aí! Esse aqui é muito forte pra mim, velho! A ABMW tá ali! Vamo pegar ele já já! Parada, moleque! Seu maluco! Peguei ele! Peguei ele! Agora peguei! Agora peguei! Agora peguei! Deixa eu entrar no carro dele! Entrei! Entrei! Não tô conseguindo entrar! Droga! Ele não deixou a gente entrar no carro! Por que não estamos conseguindo entrar no carro dele? Parado, tá preso! Frango maldito! Sou trabalhador, senhor! Os caras tá aqui, minha rapaz! Frango não trabalha! Sou seu fã policial! Eu assisto seus vídeos! Ô, Dudu, cria! Tamo junto, cara! Vamo dar um rolê de carro, então! Entra aí no meu carro, então! Vamo pegar uns bandidos doidos! Cidicão! Pera aí, deixa eu dirigir, cara! Olha o cara fazendo doideira aqui, ó! Olha o cara fazendo doideira aqui! Vamo passar direto, fingindo que a gente não viu nada! Ele tá vindo atrás da gente! Vamo fazer emboscada aqui pra ele! Ele vai seguir a gente! Gente, para que quem tá nessa rua... Pega ele! Ó, ele vai vir pra cá! Ó, ó! Olha ele lá, olha ele lá! Parado, parado! Parado, moleque! Parado, moleque! Apreso, filho! Cortando de giro! Cortando de giro! Não pode, moleque! Não pode! Olha o tanto de policial correndo atrás dele! Não para, cara! Ele tá fingido ali! Volta fazendo carro! Volta fazendo carro! Ejeita! Agarrou, cara! Agarrou, não é possível! O tanto de gente gorda dentro do carro também faz brincadeira! Pera, entrando, segue as ordens da polícia não, moleque! Eu vou te meter, deixa eu ver! Eu vou te... Toma! Nossa, passei direto! Olha o que foi surgido aqui, tá no verão! Como é que é? Na frente dos homens, rapaz! Para que eu vou te dar um mata-leão aqui em cima da moto, moleque! Agora você vai capotar com sua moto, não é a ver! Peguei o carro mais caro do jogo agora! Mais caro não, né? Vale uns 10 mil, acho! Neste jogo aqui, vale uns 10 mil! Cadê seu regalo? Você achou que você me deu o olé? Você tá lascado comigo! Sai dessa moto aí, sai dessa... Entra aqui no carro! Achei você! Achei você, peguei! Agora prendi sua moto, falou! Sua moto é em mim, moleque! Não, ele me borrou! Gente, que marginal! Eu vou pegar esse moleque! Minha BMW foi sozinha em cima! Minha BMW automática! Você acha que o Hornet ganhou de BMW? Você tá... Eu vou frear na sua frente, você vai cair! Vou frear na sua frente, você vai capotar! Calma aí! Vai trazer na favela! Não vou deixar! Vou fazer que você capotar! Vai bater no céu, vai bater no posto, vai capotar o bolo! Você vai capotar! Na hora que você capotar, eu vou pegar essa moto, relaxa! Ele falou que tá de Hornet! Eu peguei cara até de S1000! Eu acho que eu não vou conseguir pegar você! Você tá maluco? Você tá maluco, moleque! Como é que uma moto conseguiu me capotar? Sério mesmo! Eu brincadeiro, o negócio é isso! A gente já tá lá na casa do caramba, já! Eu sonhei que a favela tava linda! Sai da minha casa aqui, acho que a favela venceu, né, meu querido? Trabalhei tanto aí pegando esses nóia na rua, esses bandidos na rua! E olha o que que nós tá hoje! Nós tá de BMW! Agora que a gente tá de BMW e não tem nenhuma mina na rua, agora a gente dá um rolê! Porque você tá ligado, né? O quadrado, elas não andam, não! Mas ao quadro de BMW, opa, achou a mina ali, achou a mina ali! Ela vai querer andar na minha BMW, ela vai querer! Vou parar do lado dela, se liga! Bora o rolê de BMW, bebê! Vou te fazer feliz! Me atrair! Vamos lá, querido! Atrave o nóis, vamo, meu amigo! Meu Deus, o policial fez pro menino, cara! Tranquilha, seu treinamento, recolhado! Ah, só vou chamar minha mãe, vamos chamar minha mãe, mãe! O policial já tá de mim, mãe! Socorro! Minha mãe me socorreu a tempo! Malote, o melhor fugador do mundo! Então é isso aí, minha tropa! Se você gostou do vídeo, dê like no vídeo, inscreva-se no canal! Seja membro do canal também! Ajuda o canal do Malote em crescer! Não se esqueça de entrar no meu jogo Transporte Brasil! Um jogo irado de caminhão, ônibus, RF e veículos durados! Vamo junto, minha tropa! Vamo que vamo!